Agora nós também estamos recebendo o professor Rogério Nilton, ele que é professor de yoga. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo ao programa. Tudo bom? Obrigado, obrigado. Bom, telespectador, acho que a maioria já entendeu o que o senhor está fazendo aqui, mas eu quero perguntar, o que tem a ver yoga com o nosso tema de hoje, ansiedade? Ah, tem muito a ver porque yoga, além de ser uma filosofia prática, ela oferece uma série de técnicas que podem ajudar a pessoa ansiosa a reduzir a sua ansiedade, né? E melhorar seu nível de consciência para com a vida, para com os relacionamentos, para tudo. Professor Rogério, e o senhor trouxe um dos seus alunos para a gente demonstrar aqui no programa o que é yoga e como é que funciona na prática. Vamos pedir então para o Rudá entrar. Seja bem-vindo, Rudá. Pode ficar à vontade no programa. Tudo bom? Seja bem-vindo, então. Qual é o primeiro exercício que o senhor trouxe para a gente fazer essa demonstração para quem está em casa? Eu trouxe um exercício muito simples de respiração profunda. A pessoa pode ficar em pé, com os pés paralelos, em posição natural, né? E elevar os braços na inspiração. Um movimento lento. Quando chegar lá em cima, faz uma breve pausa retendo o ar. E depois, exalando, vai baixando os braços aos poucos. Ele faz esse movimento quantas vezes, professor? Oito vezes, tá bom. O engraçado é que a gente olhando aqui o Rudá, não é para o Dr. Ribamar, dá uma calma assim, né? A gente, olha... É legal, né? Olha só, para quem está ansioso, tem uma super dica. Sim, porque a respiração, ela desacelera a ansiedade, desacelera as emoções. As ondas mentais ficam mais calmas, né? E é verdade que a maioria não sabe respirar hoje? É verdade. É verdade? Você concorda, Dr. Ribamar? Não, concordo. As pessoas não dão. Precisa fazer yoga, porque nós não sabemos nem respirar. Imagina o pote oxigênio no cérebro, nos tecidos. Mais ansiedade, né? Exatamente. Quer dizer, nós desaprendemos a respirar, porque quando crianças, recém-nascidas, a gente respira corretamente. Depois, com a educação ou deseducação da vida, a gente respira de forma errada. De forma errada, né? Professor, vamos ver o segundo movimento, então, que o senhor trouxe? Vamos ver qual é. Nós vamos fazer agora uma postura de yoga, chama-se yoga mudra. Essa é a postura mais tradicional que a gente vê, inclusive, em muitos novelas, filmes, não é? Essa é a posição sentada, é tradicional, porque é uma posição de meditação. Então, se a pessoa puder treinar em casa essa posição, bastando ficar assim mesmo, com os olhos fechados e respirando tranquilo, já é um bom antílido contra a ansiedade. E se a pessoa puder ainda juntar as mãos assim, porque esse gesto, deve rodar, junta as mãos assim na frente do peito. Só esse gesto reflexológico, ele é importante porque já integra a pessoa num sentido de paz. Basta essa posição e mais nada, já é um indicativo bom, já é um bom norte para a pessoa que está ansiosa ou não, né? E nessa posição, o que a pessoa deve fazer exatamente? Ela deve respirar, procurar controlar a respiração. Todas as práticas de yoga que eu faço são combinadas com a respiração, os movimentos são sincronizados com a respiração. E quando a pessoa está parada assim, ela deve mentalmente procurar controlar a sua respiração. E se ela treinar isso em casa, ou numa academia, numa escola de yoga, ela pode fazer isso em vários momentos do dia. Quando estiver dirigindo, quando estiver fazendo um programa de televisão, quando estiver esperando uma consulta do médico, enfim, em qualquer momento do dia, você pode usar. Você pode parar mentalmente e sem deixar de fazer o que você deve fazer, você pode pensar na respiração e acalmar-se respirando mais profundamente e conscientemente. Professor, e a terceira opção que o senhor trouxe? A segunda opção é uma posição que nós chamamos de yoga mudra, com os braços atrás, também é sincronizado com a respiração. Primeiro a pessoa inspira e na exalação ela flexiona para frente, soltando o ar. Lá embaixo ela passa de seis a oito segundos sem ar e volta inspirando. Quem não consegue encostar o rosto no chão, o que faz? Não tem problema, pode botar uma almofada, até um tijolo, uma coisa assim mais alta. Não é obrigado que a pessoa, ele tem boa flexibilidade e ele vai até lá embaixo, mas há pessoas que não tem essa flexibilidade para ir até o chão, né? Então pode ir até aí, por exemplo, aqui, até meio caminho, até meio caminho ou até antes e voltar. O importante é fazer esse movimento sincronizado com a respiração. O que o organismo sente nesse momento? Ah, são muitos efeitos. Primeiro, essa flexão para frente está proporcionando uma massagem nos órgãos internos, nos órgãos digestivos. E segundo, está proporcionando uma massagem nas glândulas, aqui, supra-renais, que elas estão relacionadas com a produção de hormônios do estresse, com a adrenalina, por exemplo. Então, essa massagem nas glândulas supra-renais, elas automaticamente, elas favorecem um funcionamento adequado das glândulas supra-renais. Então, a produção de hormônios, os hormônios do estresse vão ficar em um patamar adequado. Então, o corpo sente imediatamente a harmonia fazendo esse movimento. Que legal. O Dr. Ribamau, o senhor recomenda, então, para os pacientes, o senhor acha legal esse exercício para quem é ansioso? Ah, fundamental, é imprescindível aí, Olga. E é imprescindível, não só para quem está doente, não só para quem está doente, as pessoas consideradas normais, sãs, é recomendável que façam. Por quê? Primeiro, previnem. E segundo, porque mantêm um nível bom de harmonia. E terceiro, proporciona desenvolvimento, evolução. Muita ansiedade, a meu ver, advém de um estado estacionário, existencial, digamos assim. Por exemplo, uma pessoa sem projetos de vida, sem sonhos, sem lutar, Então, geralmente, descamba para os estados estacionários, assim, que não são saudáveis, né? Muito legal. Então, essa prática, ela ajuda também a pessoa a despertar para crescer, evoluir pessoalmente, né? Tem mais alguma posição para a gente ver? Tem. Uma posição muito... Essa posição aqui é que todo aluno de yoga gosta, porque é o relaxamento profundo. É uma coisa muito simples, a pessoa não faz esforço algum, aparentemente, para... Porque relaxar, aparentemente, é fácil, mas não é. Então, a posição mais adequada é essa. Posição deitada, as pernas afastadas, os braços também afastados do corpo, e as palmas das mãos voltadas para cima. Quando a pessoa coloca as palmas para baixo, ela está tentando agarrar alguma coisa, né? Agarrar a perna, não. A gente vira as palmas para cima, ela está alívio, não está segura em nada. Os olhos fechados. E a pessoa pode treinar, nessa posição, a respiração aqui, ó. A respiração diafragmática. Na inspiração, ela pode subir o umbigo e na exalação, ela desce o abdômen. Aí, na inspiração, sobe de novo. Então, esse movimento no qual a mente vai se concentrar, vai ajudar muito a ela se acalmar. Porque a mente se perde com tantos objetos para os quais ela tem que dar atenção. E quando ela se concentra na respiração e no movimento, ela tem o quê? Só dois objetos para se concentrar. Então, imediatamente, ela deixa de se concentrar em muita coisa e foca em poucos objetos. Então, imediatamente, a mente se acalma. E com a respiração lenta, profunda e silenciosa, a mente se acalma ainda mais. Porque os batimentos cardíacos diminuem, a pressão do sangue vai diminuir. A eliminação de toxinas também vai ser muito maior por causa da exalação controlada. Então, o primeiro efeito é a calma e a sedação. E você está ouvindo essa musiquinha, os telespectadores estão ouvindo a musiquinha calma, né? Então, se colocar uma música assim como essa, suave, calma, ela também induz a um estado de calma, de tranquilidade. Que legal. Bem diferente, né, Dr. Rebomar, do nosso dia a dia, que são as buzinas, o trânsito de teresina que está cada vez pior. A gente não consegue mais nem ir trabalhar direito, né? A gente está evitando vários horários e percursos. É você, Vinícius, vê como fala, como se expressa o praticante da yoga. Você vê que a forma dele se expressar é tranquila, né? É calma e serena, porque ele é um praticante da yoga. Isso todas as escolas deveriam ter, todas as empresas deviam praticar yoga. Exatamente. Por isso nós temos um programa, que nós somos filiados ao Instituto Paulista, nós temos um programa para aplicar em organizações cujos técnicos que nós ensinamos são baseados em yoga. Nós aplicamos empresas em repartições públicas. Ok, então, legal. Queria agradecer, então, a participação do Rudá. Muito obrigado, Rudá, aqui pela participação do programa, tá bom? Professor, o senhor continua aí com a gente, que está chegando perguntas para vocês. Vamos ver, então, qual é a próxima pergunta. Olha só. Podemos controlar a ansiedade à base de ansiolíticos? Pergunta é da Jeane Menezes. Então, doutor. Olha, repito, tudo que vem de fora é paliativo, né? Dá, é um quebra galho. Mas nós temos que ir na causa da ansiedade, que com certeza ela é única em cada ser humano. Então, é aí que entra as psicoterapias, as técnicas de autoconhecimento. Então, você tem que ir na causa. O que aconteceu na vida dessa pessoa que está desencadeando esse distúrbio de comportamento? Doutor, existe um remédio natural, né? Um remédio, entre aspas, natural para a ansiedade? O senhor conhece algum, assim, que o senhor vê muita gente falando. Eu vejo muita gente, por exemplo, falar do chocolate, né? Do chá verde, chá de avacideira. O que o senhor acha? Olha, tudo que vem de fora é paliativo. E nós estamos malandro para entregar, botar a culpa na pipoquinha, né? No outro. Olha, tudo que vem de fora é paliativo. A yoga aqui já é a coisa que vem do interior. Esse é o recurso melhor. E o principal é ir na causa da sua dor. Qual é a dor? Qual é a decepção sua que está causando essa ansiedade? Vá na causa, entre as psiquioterapias, onde a terapia regressiva é a tecnologia de ponta nessa área. Ok, então a gente tem mais uma pergunta para o senhor. A última chegando. Vamos ver, então, qual é. Olha só, doutor. Quais os prejuízos que a ansiedade traz para a saúde, além da gastrite nervosa? A pergunta é da Arlinda Monteiro. Beijo, Arlinda. Obrigado pela participação. Ela deve ter, então, a gastrite, né? Pelo que ela falou. Então, toda pessoa escolhe o seu órgão, consciente ou inconscientemente, o seu órgão choque para detonar, né? A gastrite, o coração, as mamas, o outro, a próstata, a pele. Ou alteração de comportamento, agressividade, depressão. Você escolhe. Então, tudo que não está, que é mal resolvido, vamos procurar resolver. Sempre tratando-se a parte orgânica, psíquica, social e espiritual. Doutor Ribamai, para a gente encerrar, então, qual é o seu último recado para o nosso telespectador? O que fazer, então, para acabar ou para evitar a ansiedade? Conhece a ti mesmo. O senhor ainda deixou a interrogação aí no ar. Simples. Simples. Tenha coragem. Seja você mesmo. Acredite, transgrida, ouse pensar. E não sofrer antecipadamente, né, doutor? Seja você mesmo. Não queira se mostrar para o outro, porque a gente fica enganando o outro. Você não pode enganar a si mesmo. E você é lindo, linda, maravilhosa, sendo você mesmo. Que legal, então. Bom, professor Nilton, e o recado do senhor, quem quer praticar ioga, como é que faz para ele encontrar? Ah, pode telefonar para o meu celular, 9913 4733. Nós teremos o maior prazer em receber. A nossa casa, eu pratiquei ioga para os alunos na minha própria casa, né? Que bacana, então. É um espaço muito bom, temos bastante alunos, é uma turma muito boa. Eu convido a todos para que se puderem experimentar. Sem falar em preço, professor, sai caro fazer ioga? Sem falar em não, sai muito barato. Sai barato? Muito barato. Olha só, então, qualquer pessoa pode fazer, não é? Qualquer pessoa, de qualquer idade, pode fazer. Olha, então, muito obrigado pela sua participação, tá bom? Doutor Ribamatorinho, obrigado também por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. Acho que o senhor ajudou muita gente aí, tá bom? É, inclusive, para ter vida saudável, é conhecer a si mesmo. Nós estamos, inclusive, dando um treinamento de terapia, de hipnose e terapia regressiva, agora esse final de semana. É só acessar o site ribamatorinho.com.br. Tá lá todas as dicas, então. Muito obrigado, tá bom, a vocês? Bom, eu também queria agradecer a sua participação, que ficou mais uma vez com a gente nesse sábado. E durante esses quase três anos de programa Vida Saudável. Por motivos profissionais e novos desafios, essa fase do Vida Saudável vai ficando por aqui. Queria muito agradecer a sua participação e a audiência durante todo esse tempo. Nesse período, eu e toda a nossa equipe do Vida Saudável levamos todos os sábados informações com credibilidade e cuidamos da sua saúde com o maior prazer. Estamos felizes pelo resultado alcançado e pela sua participação, que foi, sem dúvidas, nosso maior presente. Eu espero que você aí de casa tenha aprendido um pouco mais a cuidar da sua saúde e a ter uma vida mais saudável. Claro, afinal, esse foi o nosso objetivo. Muito obrigado mesmo. Um bom sábado e um excelente fim de semana pra você. Saúde e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aqui E aí Amém.